Salvo engano, isso aqui usa, tipo assim, infinito o negócio. Galera, aqui eu nem estou preocupado com o ratio correto, tá? Realmente nem estou preocupado, eu não calculei quanto tempo que demora, quantos recursos ele gasta, nem nada, tá? Então, eu simplesmente quero que vai fazendo aí, boa. E, é, é, eu tava dando, é, isso aqui é uma coisa boa de se passar no bus. Salvo engano, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui usa em muita coisa também. Porque, por exemplo, isso aqui você poderia passar no bus? Poderia, só que é fácil passar, desde que você tenha Iron Plate. Então, como vai, tem outras coisas que vai isso aqui, mas também que vai Iron Plate, então, eu acho melhor passar o Iron Plate. Isso aqui você pode fazer local e fazer as entregas. Isso aqui já é um pouco mais chato, porque tem que passar isso aqui e isso aqui. Essas, esses magnéticos aqui, até onde eu vi, pelo menos, não tem muita coisa que se usa eles. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Uma coisa que eu quero muito é a modificação de ambiente. Qual tecnologia que eu vou conseguir fazer isso? Deixa eu olhar. Aqui, Environment Modification. Isso aqui eu quero muito. Como eu, cara, eu queria muito mexer nisso aqui, na verdade. Ah, porque sem... Eu preciso muito, tá? Mexer no ambiente aqui pra eu conseguir construir nesses lugares. Lembrando que a cada tile de distância demora mais a viagem desses inserts. É, eu tô ligado. Isso aqui tem que mudar tudo, isso aqui não tá bonito. Não está uma coisa eficiente aqui. Tá uma coisa bem quebra galha, por enquanto. Eu preciso setar isso aqui. Isso aqui é uma das coisas que eu preciso setar. Isso aqui faz com chapas de aço, tá? Então, eu vou precisar alimentar uma outra usina de fundição com chapas de aço pra sair o próprio aço. E salvo enganar aço é uma coisa que se usa pra caramba. Eu preciso do carbono... Hum, isso aqui eu não vou fazer agora porque eu vou fazer com petróleo. Tá, nós estamos... Eu tô esperando mais ou menos o petróleo aqui, né? Deixa eu fazer umas coisas dessas aqui na mão, então. Vou precisar de aço, bloco, etc. Então, vamos pegar aqui. Então, eu esqueci de colocar... Os coisas aqui. Os negócios. Os troços. Os treco. Quero fazer uns desses. Na verdade, eu vou precisar só de um. Então, faz só um aí. É nóis. Vou precisar de alguns desses. Faz... Faz uns 10 aí que é nóis. Vou precisar de mais nada, eu acho. Recomendo ao invés de perder tempo fazendo tudo, quebrando tudo. Ligar energia em outro canto do planeta. Fazer umas minas lá mesmo e começar a construir proporções certas por lá, bem longe. Ah, ao invés de eu usar isso aqui. Ah, boa. Boa. Na verdade, a ideia é boa mesmo. Tô ligado. Dos storage e do storage líquido, eu tô ligado. Até liberar a logística, porque daí dá pra organizar tudo. É, assim... Eu não sei porque eu coloquei isso aqui, já que eu não consigo pesquisar, né? Não faz muito sentido, mas ok. Tá, vamos olhar no mapa aqui, algum lugar que seja interessante se construir. Esse lugar aqui é interessante, ó. Muito espaço aqui. Tem minério de iron, tem pedra, tem carvão. Cadê cobre? Se tiver cobre, fica maravilhoso, hein? Tem óleo aqui, boa. E tem cobre que tá mais em cima. Essa região aqui é bem boa, hein? Bem interessante. Isso aqui tá muito no polo. Cara, como é que rotaciona? É assim, né? Aqui embaixo. O problema é que na região do Equador, a melhor região que eu tenho é essa aqui. A melhor região que eu tenho é essa aqui. Exatamente essa aqui. É desse lado, assim. Uou, essa região aqui é boa, hein? Essa região aqui é maravilhosa. Eu vou pra lá. Hello there! Vamos pra lá. Abandonar navio. Deixa as coisas fazendo uns coisas aí, os trecos. Obviamente, eu não tenho mais esse negócio aqui. Faz uns aí, é nóis. Vamos lá, galera. Vamos começar a fazer os mineradores aqui. Eu vou precisar de um pouquinho disso aqui, hein? Ok. Coloca os mineradores aí, que é nóis. Vamos ali pegar os mineradores de carvão também. Depois eu passo as esteiras, tá, galera? Depois eu passo as esteiras, até porque eu não sei exatamente onde eu vou. Queimar essas coisas ainda. A gente vai planejar aqui juntos. Por enquanto, a gente vai começar com esses. Depois eu não vou pegar pedra de todo o restante. Infelizmente, aqui eu não estou exatamente... Não, tá bom aqui, tá bom aqui pra construir. Eu acho que eu vou refinar essas coisas bem próximas aqui mesmo. Refino aqui e já mando pra frente. Acho que a melhor ideia a se fazer é essa. Então, você venha pra cá. São... Cada um desses negócios, ele alimenta seis refinarias. Então, aqui, em teoria, eu já tenho doze. Tá? Beleza. Agora eu preciso de energia. Hello there. Energia. Posts. E aqui também, eu vou precisar de inserters. Como eu estou com preguiça de ir lá buscar, eu vou fazer mais uns aqui. Com certeza eu vou precisar. Vocês vão pegar desse lugar. Ok? Isso aqui eu posso estender um pouquinho mais. Eu vou dar espaço pra um pouquinho mais, caso seja necessário. Ah, lá quebrou. Em teoria lá, o link quebrou. Tá bom. Então, vamos vir pra cá. E agora, eu vou juntar isso aqui tudo com um splitterzinho. Ah, Waka, mas vai juntar aí já? Não é melhor juntar depois? Maybe. Talvez seja. Mas, por enquanto, a gente vai fazer assim. Poderia jogar isso aqui pra baixo. Pra pegar uma parte. Pra fundir. Tô pensando se eu faço a fundição de aço aqui já. Ou não, galera. Acho que... Acho que sim. Acho que eu vou fazer aqui. Vou usar parte dessa produção aqui pra aço e deixar o resto pra ir pro bus. Depois, quando eventualmente nós quisermos melhorar a eficiência disso aqui. Vai ter como, tá? Na verdade, aumentar a produção. E isso vai estar ok. Beleza. Então, isso aqui vai sair pro bus. Certo? Isso aqui sai pro bus. Beleza. Vou deixar o bus mais pra frente, né? Pra dar espaço aqui. Eu tenho carvão ali que não é exatamente legal. Os recursos que estão bem em cima dos uns do outro, né? Mas tudo bem. Beleza. Agora sim. Agora vai ficar legal. Pronto. Assim, sempre essa fundição aqui vai fundir essa aqui. Mas eu não quero isso. Eu quero... Aço. Thank you very much. Sai da frente. E você vai entregar aqui. Perfeito. Ok. E eu vou ter cópias dessas coisas aqui. Você, por favor, venha pra cá. Beleza? Você também venha pra cá. Pronto. E agora? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis. Beleza. Três pra um. Uau. Mas demora três segundos. Tá bom. Porque eu acho que isso aqui faz em um segundo, certo? Yep. Isso aqui faz em um segundo, não é? Um segundo. É três pra um, mas faz em três segundos. Então tá de boa. Então, na verdade, esse ratio aqui é correto. Turu, turu, turu. Isso aqui vai pro bus. Isso aqui também vai pro bus. Faltou. Copper. Copper, copper. Vamos fazer o copper aqui em cima. Eu entrego que tava devagar. Porque aqui tava lotado de item, tá vendo? Ok. Vamos pegar uns insersores aqui. Vamos pegar uns negocinhos desses aqui. Cara, eu preciso de mais espaço. O que eu tenho de tranqueira aqui, hein? Sempre tem tranqueira, né? Incrível. Deixa eu ordenar isso aqui dessa forma. Vamos na caixinha ali. Vamos guardar as tranqueiras. Você é tranqueira. As pedra aqui não necessariamente eu preciso. As coisas aqui também não necessariamente. Eu vou guardar esse laboratório. Por enquanto eu não vou usar. As caixas desse aí. Isso aqui deixa aí. O resto meio que tá ok. Ô, Void. Quantas horas de Dyson Spears já tem? De verdade. Deve ter o quê? Umas 30 horas? Turututu. 120 fucking horas? Ai, ai. O cara não sabe brincar, pô. O cara realmente não sabe brincar. Olha a diferença. Vamos lá. Você não vai produzir isso aqui não. Você vai produzir isso aqui. Pronto. Ah, tá zoando. Sério que eu não fiz o negócio? Deixei o negócio parado ali pra não fazer isso aqui. Não quero ficar fazendo esses blocos. Caramba. Tá, eu tenho que ficar parado aqui, né? Minha energia já foi. Velho, eu não acredito nisso. Mandei bem pra um caramba agora. Sabia que eu tinha que ter automatizado esses negócios. E agora tchau energia, né? Então é isso. A gente tá fazendo um novo buzz aqui. Feito corretamente. Que lá é só o buzz inicial. Mas nós vamos abandonar ele. Eu acho que o voice tá completamente correto. Na interpretação dele. Cara, a pedra agora é um problema pra mim, de verdade. Esse lugar aqui é maravilhoso pra se construir e tudo mais. Talvez eu pudesse construir até assim pra baixo. Só que o fato de eu não ter pedra, zoou o bagulho. O que eu vou fazer, galera? Eu já sei o que eu vou. Eu vou colocar, eu vou fazer uma fábrica de fundação. Vou até olhar como é que precisa. O que que precisa pra fazer fundação? Cadê a fundação? Hello there. Você. Eu preciso de aço e de stone bricks. Eu estou fazendo aço. Estou fazendo stone bricks. Eu acho. Não, aço eu tô fazendo só aqui embaixo. Vou setar uma indústria de aço ali rapidinho. Bem simples, bem rápida. Basicamente pra fazer a fundação, tá? A fundação vai ser necessária pra gente. Por enquanto, o meu aço, o meu ferro, pronto. Ele tá correndo pra cá. Então o que que eu vou fazer aqui, galera? Let us see. Isso aqui tá feio, hein? Isso aqui tá feio, feio, feio. Ok. Isso aqui eu vou entregar mais ferro pra cá, né? A ideia aqui, galera, é que eu iria entregar mais ferro pra cima, tá vendo? Beleza, né? Tranquilo. Ah, e agora o que eu vou fazer aqui é você entrar aqui. Você entrar aqui. Você entrega aqui. Belezura. Você pega daqui. Você pega daqui. Você pega daqui. Ok? Ah, e agora eu quero belts. 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 Pra caso você levantar a esteira, dá pra passar pela água e trazer a pedra? Hum, sim. Eu vou provavelmente usar essa pedra aqui de cima mesmo. Porque, enfim, é o que tem. Deixa um rowway. Beleza. Vamos pegar isso aqui por enquanto. Deixa eu ver se eu tenho que me reabastecer de alguma coisa. Tem bastante esteira. Ah, tá de boa. Mas eu preciso de alguns assemblers. Assemblers é boa. Uma boa ideia até. O fato de você pegar de qualquer distância também, desde que você esteja conseguindo ver, é maravilhoso, né? Ah, pra planar o terreno, muita fundação. É. A ideia é que não atrapalha ali. Aquele aço que a gente produziu ali, galera, basicamente pra gente conseguir fazer a fundação aqui direito, né? Porque nosso bus definitivamente vai ser nessa região aqui. Eu só não sei... Eu acho que esse bus, na verdade, vale a pena fazer pra baixo, né, galera? O que vocês acham? Eu acho que ele tem que ser pra baixo aqui. Os recursos eu produzo eles aqui. Tem óleo, tem uma tranqueira aqui. Daí eu trago eles pra baixo e uso essa região aqui, ó. Essa região aqui ela não tem recurso nenhum, tá vendo, galera? É uma região bem interessante. A gente tem um mega buzz ali. E fazer alguns mouse, algumas coisas desse tipo, vai ser bem legal. Tá? Bem legal. Bem legal. E isso aqui dá pra gente aumentar a capacidade de forma enorme depois. Fazer conexões, fazer conexões quando acabar os olhos e coisas desse tipo. Vai dar bom. Vai dar bom. A chance de dar bom é grande, né? E agora nós descobrimos que sempre tem que dar um espaço, né? Que você vai passar esse negócio aqui. Você sempre tem que dar um espaço de um, dois pro lado. Um, dois pro outro. Pra você passar o próximo. Esse cara aqui, ele não pode passar aqui. Ele tem que passar aqui assim, ó. Porque tanto na hora que eu vou puxar esse cara, quanto eu vou puxar esse cara, eu tenho espaço pra fazer isso. Então, ainda tem isso. Beleza. Aço, etc, etc. A gente vai precisar das prédias. Mas, no momento, deixa eu pensar aqui. Eu tô achando que eu vou fazer pra baixo mesmo, galera. Porque tanto pra baixo eu posso fazer coisas aqui em cima, quanto pra baixo. Tá bem interessante esse lugar aqui. Vamos usar a fundação. O buzz tem que ser no Equador? Cara, não necessariamente. Mesmo sendo no Equador, pode te dar problemas, tá? O meu Equador, ele tá aqui. Em teoria, ele deveria ser aqui. Só que, repara. Todos os meus recursos estão nessa região. Então, assim, vai ser melhor pra mim fazer aqui. Vai dar problema? Vai. Eu vou ter problema de passar esteiras, diferença de coisas e tudo mais? Vou. Assim, com certeza vou. Mas, eu também não vejo muita outra maneira aqui. Vou passar esse negócio por cima aqui. É, a gente vai fazer isso. Vou passar esse negócio aqui por cima desse crude oil. E você vai vir até aqui. Um, dois. Pra cá. Beleza? E você vai vir até aqui. Um, dois. Pra cá. Tem uma ferramenta de terreno que não deixa esse chão. O Void usa ela pra aumentar. Ah, e por enquanto eu só tenho fundação, né? Enquanto eu acho que eu não pesquisei ela. Tá? Eu realmente preciso ir pro Red Science urgentemente. Eu vou pegar isso aqui. Vou pegar uns coisas lá. Uns troços. Uns trecos. Deixa os robôzinhos construir isso aqui. Daí a gente vai lá buscar o resto dos itens. Principalmente da fundação. Na verdade eu tenho isso aqui. É isso aqui. Na verdade eu tenho. Essas coisas aqui. Gastam uma fundação cada uma. Você pode ativar ou não o negócio. Você pega a terra dos elevados e vai acumulando. Eu ainda não entendi como que funciona. Vamos testar aqui. Peraí. Eu não tenho nada mais de fundação? Tem uma. Beleza. Então isso aqui tá indo pra lá. E de fato eu vou ter que trazer as pedras pra cá. Eu tô pensando seriamente em trazê-las prontas. Porque eu já fiz as coisas de pedra lá. Então eu vou trazer os itens prontos pra cá. Acho que dá melhor. Canal do Void Help. Help! Galera, é o seguinte, tá? Eu vou precisar encerrar a live aqui. Tá bom? Galera, valeu, tá? Tamo junto. Tamo mais do que junto. Junto e abraçados.